Por trás desse olhar tem uma fera Indomável que não sabe o que quer Afia suas garras e me espera Só me quer por um momento de prazer Saciada vira as costas, vai embora Se despede num abraço de irmã A saudade me invade nessa hora Te pergunto o que será do amanhã Amanhã eu não sei Amanhã se voltarei Amanhã está longe demais Amanhã ninguém sabe o que faz Amanhã eu não sei Amanhã se voltarei Amanhã está longe demais Amanhã ninguém sabe o que faz Por trás desse olhar tem um desejo Que me deixa preso e sem reação Na hora sou escravo de um beijo Mas daí